Oi pessoal, eu sou a Luma do canal Gira Pig e hoje nós vamos fazer vaca atolada. Eu tenho aqui 1,5 kg de costela, vou colocar elas todas aqui na panela já cortadas, vou acrescentar meia cebola picadinha e 4 dentes de alho picadinho e vou fritar ela aqui até ela ficar bem seladinha. Com a carne bem seladinha vou acrescentar uma colher de sopa bem cheia de chimichuí, logo em seguida uma colher dessas de chá de páprica picante, uma colher de chá bem cheia de colorau, esse é da roça tá pessoal, olha a cor, pimenta do reino moída na hora a gosto e uma colher de chá de sal. Vou misturar aqui muito bem, acrescentar água até cobrir, vou tampar e deixar cozinhar por 35 minutos. Já se passaram aqui os 35 minutos do cozimento da costela, agora eu vou vir mais ou menos com 700 gramas de mandioca, que a minha tá congelada, vou tampar a panela e cozinhar por 15 minutos. Já está completamente cozida, agora eu vou vir aqui com bastante cheiro verde, no caso aqui é salsinha, tá? Vou misturar muito bem e vou servir vocês. Bem pessoal, esse é o resultado final da nossa vaca atolada e agora chegou a melhor hora, né? Hora de experimentar, vamos lá? Maravilhosa! Divina! Espero que tenham gostado da receita de hoje, aguardo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, fiquem com Deus e tchau!